Está começando o Revista TST, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que traz as principais notícias da Justiça do Trabalho. E nesta edição você confere. TST julga legalidade de desconto sofrido por empregados grevistas do Banco do Brasil. Aprendiz que teve filho durante vigência do contrato tem direito a salários do período de estabilidade. Rastreamento por satélite pode ser usado para controle de jornada de caminhoneiro. No quadro Quero Post, conheça as regras referentes às cotas para pessoas com deficiência nas empresas privadas e saiba se é possível demitir esses profissionais. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST de hoje trazendo um caso de destaque julgado pela sessão do órgão especial. E quem acompanhou os trabalhos por lá e traz as informações para a gente é o repórter Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Namélia. O órgão especial do TST julgou um caso que envolveu a discussão sobre a ordem de pagamento de precatórios. Os ministros negaram o recurso ordinário apresentado por empregados da Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo, a SUSEM. Eles queriam que os juros de uma condenação por diferenças salariais fossem pagos antes dos precatórios devidos pela estatal paulista. Acompanhe os detalhes na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Estado de São Paulo já havia negado o pedido dos trabalhadores. No recurso ao órgão especial do TST, a defesa dos trabalhadores citou o artigo 354 do Código Civil. O texto diz que sempre que houver capital e juros, primeiro devem ser pagos os juros vencidos e depois o capital. Assim como foi decidido em segunda instância, o relator no TST, ministro José Roberto Freire Pimenta, votou no sentido de negar o pedido dos empregados. O ministro observou que o pagamento dos juros antes do capital, como previsto no Código Civil, só deve ocorrer quando for constatado erro no cálculo dos valores devidos ou se a quantia depositada pelo ente público for insuficiente, o que não ocorreu. O relator acrescentou ainda que a ordem de pagamento dos precatórios pela estatal paulista está de acordo com o previsto na Constituição Federal. No caso concreto, como já consignado no acordo recorrido, todos os pagamentos parciais realizados aos credores do precatório tiveram fundamento na preferência por idade, prevista no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal e não no depósito de quantia insuficiente pela Fazenda Pública para cobrir o valor requisitado, muito menos em erro de cálculo originário. Por unanimidade, os integrantes do órgão especial decidiram pelo pagamento da verba mediante a dedução proporcional entre a dívida principal e os juros dos pagamentos parciais, conforme havia determinado o TRT paulista. E na sessão 2 de dissídios individuais, os ministros julgaram um caso no qual foi autorizado o desconto do dia em que os empregados do Banco do Brasil de Belo Horizonte paralisaram as atividades para participarem de greve geral. Veja na reportagem. 30 de junho de 2017, vias bloqueadas em várias cidades do Brasil. A greve geral levou diversas categorias de trabalhadores às ruas. Bancários de Belo Horizonte participaram do movimento. E para que o Banco do Brasil não descontasse o dia parado dos salários, o Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos Bancários da capital mineira pediu na Justiça do Trabalho tutela de urgência de natureza antecipada. Em primeira instância, o pedido foi aceito, mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teve outro entendimento. O TRT de Minas Gerais liberou o desconto pelo dia não trabalhado. O sindicato então apresentou o mandado de segurança com o pedido de eliminar na sessão 2 de dissídios individuais do TST. Os representantes da categoria alegaram que a greve geral foi comunicada e que apenas pretendiam negociar o dia parado. Mas o relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, negou o pedido. O ministro explicou que a jurisprudência do tribunal só proíbe o desconto dos dias parados em situações excepcionais que justifiquem a greve, como por exemplo, o não pagamento de salário e más condições de trabalho, o que não foi o caso. Presume-se que os dias parados não devem ser pagos a não ser que sejam negociados, que haja negociação em sentido contrário. Então não vejo aqui o direito líquido e certo, demonstrado nesse sentido, postulado pelo sindicato dos empregados, e por isso conheço, mas desprovejo o recurso ordinário. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Dessa forma, o Banco do Brasil foi autorizado a descontar o dia parado do salário dos empregados. E depois do intervalo, conheça as regras referentes às cotas para pessoas com deficiência nas empresas privadas e saiba se é possível demitir esses profissionais. É no quadro Caropost. O Revista TST está de volta e vamos agora conferir casos julgados pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa com o destaque da segunda turma. Uma aprendiz que teve filho durante a vigência do contrato de aprendizagem teve reconhecido o direito a salários do período de estabilidade provisória da gestante. A primeira e segunda instâncias haviam negado o pedido, por entenderem que o contrato de aprendizagem, que é por prazo determinado, é incompatível com a garantia de emprego prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, porque a data de extinção é pré-estabelecida. Ao julgar o caso no TST, a relatora ministra Maria Helena Malman destacou que, de acordo com a súmula 244 do TST, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. A decisão foi unânime. E a oitava turma considerou válida a dispensa por justa causa aplicada à vigilante que descumpriu norma de segurança durante assalto a banco. Ao julgar o caso inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso manteve decisão de primeira instância que reverteu a justa causa do vigilante. De acordo com o processo, ele autorizou o acesso de um dos assaltantes ao interior da agência, mesmo depois do criminoso ter sido barrado na porta geratória. Com a ajuda de um comparsa, que já estava no interior do banco, o homem rendeu clientes e empregados e fugiu, levando 20 mil reais. A empresa responsável pela segurança da agência entendeu que o vigilante desobedeceu a ordem de só liberar quem for barrado na porta geratória com autorização do gerente e demitiu o vigilante por justa causa. O empregado recorreu à justiça e negou conhecer a orientação da empresa. Ele alegou ter sido ludibriado pelo assaltante que teria afirmado terpinos de metal e mostrado, inclusive, cicatrizes em uma das pernas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A empresa de segurança alegou falha gravíssima e falta de atenção por parte do vigilante e disse que ele teria agido em desacordo com o treinamento recebido. Para a relatora do caso na oitava turma, ministra Dora Maria da Costa, ficou comprovado que o vigilante conhecia todos os procedimentos relativos à atividade. A ministra entendeu que a conduta do profissional foi grave o suficiente para justificar a dispensa. Por unanimidade, os ministros declararam a validade da justa causa, julgando improcedente a reclamação trabalhista e revertendo assim a decisão das instâncias inferiores. E uma empresa de tecnologia vai ter que ressarcir três dias de aviso prévio cobrados a mais de empregados. A decisão é da sétima turma. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo manteve decisão de primeira instância que havia negado o pedido de indenização feito pelo sindicato da categoria. De acordo com o processo, mais de 100 trabalhadores da empresa, ao serem dispensados, tiveram que cumprir 33 dias de aviso prévio. E para o sindicato da categoria, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é direito dos trabalhadores, previsto na Constituição. O caso chegou à sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator, desembargador convocado, Altino Pedroso dos Santos, a jurisprudência do TST no sentido de que o aviso prévio proporcional constitui direito exclusivo do empregado dispensado imotivadamente a partir de 13 de outubro de 2011, quando passaram a vigorar novas regras sobre o aviso prévio. De acordo com o relator, a reciprocidade para o empregado se restringe ao prazo de 30 dias previsto no artigo 487 da CLT. Por unanimidade, a sétima turma aceitou o recurso do sindicato, determinando o ressarcimento de três dias de aviso prévio cobrados a mais dos trabalhadores. E o giro de notícias segue agora para a terceira turma. Um caminhoneiro vai receber o pagamento de horas extras com base em controle de jornada realizado por meio de rastreamento via satélite. Inicialmente, o TRT do Paraná havia negado as horas extras por entender não terem sido encontrados elementos que demonstrassem a possibilidade de a empresa fiscalizar a jornada de trabalho do caminhoneiro. Mas no TST, o entendimento da terceira turma foi outro. Para o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, houve má aplicação do artigo da CLT que trata do tema. O ministro explicou que o tribunal tem entendido que o sistema de monitoramento e rastreamento permite o controle de jornada de trabalho. Por isso, o recurso do trabalhador foi aceito, ficando restabelecida a sentença que determinou o pagamento de horas extras ao caminhoneiro. E essa notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. A Andréa Carvalho, por exemplo, elogiou a decisão. E ela escreveu, uma forma de controlar a jornada, bom para o empregado e empregador, justo. E essas e outras notícias você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com.br E você, tem alguma dúvida trabalhista? Publique a sua pergunta nas redes sociais com a hashtag QueroPost que vamos esclarecer para você. E a dúvida publicada no Facebook com a hashtag QueroPost é da Frances e ela quer saber como funcionam as cotas para os deficientes nas empresas privadas e se é possível demitir esses profissionais. Vamos conferir. A paralisia infantil aos oito meses de idade deixou o Idarlene com dificuldade de andar. Mas isso não a impediu de conquistar uma vaga de emprego em uma empresa de refrigerantes. Quando eu cheguei aqui eu fiquei surpresa porque é uma empresa de grande porte e eu fiquei super mega feliz. A entrevista foi tranquila, ela falou que a vaga era para deficiente e a minha primeira pergunta foi eu tenho oportunidade de crescimento? Tem. Falei, então, eu quero a vaga. E lá se vão 11 anos na empresa. Hoje, Idarlene comanda o setor que analisa e testa a qualidade dos refrigerantes. E a deficiência física dela nunca foi impedimento para nada. Ser deficiente é problema? Para mim, não. Eu não tenho limitações, eu ando de bicicleta, eu corro, eu cuido da minha casa, eu tenho dois filhos, então não me limita em nada. Eu namoro, não tenho nenhuma restrição. Então, é assim, para mim, eu sou uma pessoa normal. Não me sinto diferente de nenhuma pessoa. Dos mais de 1.800 funcionários da empresa, 91 possuem algum tipo de deficiência. Na hora da entrevista de emprego, o que conta mesmo é o perfil de cada profissional. A gente tenta alocar as pessoas com deficiência para aquelas vagas que já existem. Ele pode ser alocado em outra área se ele não se adaptar àquela vaga naquela área. De acordo com a Lei nº 8.213, de 1991, empresas com 100 empregados ou mais são obrigadas a preencher de 2% a 5% dos cargos com pessoas com deficiência. O cálculo é feito de maneira proporcional ao número de empregados. Por exemplo, até 200, 2%. De 201 a 500, 3% e assim por diante. Por lei, a dispensa só pode ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência. O empregado é despedido individualmente sem que tenha ocorrido uma contratação de uma pessoa para ficar no lugar. Ele tem direito à reintegração. E talvez até tenha direito a dano moral a partir do momento em que se a empresa o despediu mas sem colocar outra pessoa no lugar, ela presume-se que o fez por discriminação. Em todo o país, mais de 418 mil pessoas com deficiência estão inseridas no mercado de trabalho. Cabe ao Ministério do Trabalho fiscalizar se a legislação está sendo cumprida. As empresas que não respeitarem a cota prevista em lei podem ser punidas. A empresa fica sujeita à multa. A fiscalização fica sujeita à ação coletiva a ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho que nesse caso vai fazer com que ela venha a cumprir esse tipo de determinação inclusive com fixação de danos morais e etc. Em 2015, o Itaú Unibanco foi condenado a reintegrar uma assistente de atendimento com deficiência demitida sem justa causa e sem que a vaga até então ocupada por ela fosse preenchida por outro empregado nas mesmas condições. Em defesa, o banco havia alegado que a legislação não garante estabilidade à pessoa com deficiência. Na sexta turma do TST, a relatora-ministra Kátia Magalhães Arruda reconheceu que a lei não prevê estabilidade, mas afirmou que ao condicionar a possibilidade de dispensa à contratação de outro trabalhador em condições semelhantes, resguarda o direito do empregado de permanecer no emprego até que essa exigência seja cumprida. Por unanimidade, a turma manteve decisão de segunda instância que determinou a reintegração da trabalhadora. E no próximo bloco, as notícias que marcaram a semana no TST. Estamos de volta com o Revista TST e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil assinaram um protocolo de intenção que visa estimular o programa de aprendizagem rural em diversos estados do país. O documento estabelece a colaboração entre as duas instituições para conscientizar empregadores sobre a lei incentivar ações para ampliar o número de jovens aprendizes, além de melhorar a qualificação e a empregabilidade desses jovens. Há ainda a previsão de uma premiação para reconhecer as boas iniciativas de aprendizagem no campo. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, suspendeu decisões da Justiça do Trabalho da décima região que impediam a contratação de mais de 700 profissionais de saúde para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Na decisão, o ministro considerou a existência de risco de grave lesão à saúde pública. De acordo com o Distrito Federal, 184 leitos corriam risco de serem fechados. Além disso, a quantidade de cirurgias realizadas e o atendimento ambulatorial prestado poderiam ser reduzidos. O presidente do TST observou que o Instituto Hospital de Base de Brasília é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública. Dessa forma, não se submete ao artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, que exige a aprovação em concurso público para a seleção de servidores. Os reflexos da reforma trabalhista na escola particular. Esse foi um dos temas abordados no seminário promovido pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino em Brasília. O encontro contou com a presença do presidente do TST, ministro Brito Pereira. Ele afirmou que a jurisprudência trabalhista será pacificada na medida em que casos concretos forem sendo julgados. O presidente lembrou ainda que a comissão de ministros, criada em fevereiro deste ano para estudar as alterações legislativas, poderá trazer subsídio para tratar questões de direito intertemporal e transcendência. Quase duas toneladas de alimentos. Esse foi o saldo das doações arrecadadas durante o Dia Mundial da Atividade Física, realizado no começo do mês no TST. Parte da doação, cerca de 400 quilos, foi entregue à Associação Santos Inocentes do Distrito Federal. A instituição ajuda gestantes e crianças com poucos recursos financeiros. Outras quatro instituições também vão receber doações. O gabinete da vice-presidência do TST conta agora com salas de conciliação. O espaço foi reestruturado para a criação de três novas salas onde vão ocorrer as reuniões de negociação dos dissídios coletivos submetidos à conciliação ou mediação. Veja na reportagem. Um espaço amplo, iluminado e bem dividido. As três novas salas de negociação estão localizadas no gabinete da vice-presidência do TST. O ambiente foi reestruturado para torná-lo mais confortável e propício aos acordos. Nós reaproveitamos um espaço a baixíssimo custo porque nós verificamos que as nossas instalações eram muito precárias diante da importância das negociações que são ali tratadas. Então apenas redimensionamos os espaços, trazendo mais conforto e também estabelecendo um planejamento, uma estratégia que permita às partes ter uma interlocução separada ou em conjunto, dependendo de cada situação. As salas foram divididas, uma para uma reunião bilateral entre representantes de empregados e empregadores e outras duas para uma conversa unilateral, ou seja, cada um dos grupos pode se reunir separadamente. Para o juiz auxiliar da vice-presidência, Rogério Neiva, o novo espaço melhora a comunicação durante as negociações, uma vez que o modelo adotado nessas salas estimula a resolução de possíveis conflitos. Um dos aspectos importantes que é preciso chamar a atenção é que nós procuramos tirar um pouco o foco do modelo tradicional que era focado na realização de audiências num espaço que tem uma arquitetura relativamente adversarial, em que as partes ficam como se fossem numa bancada, cada um em uma bancada separada por um espaço e o ministro exercendo o papel de autoridade na ponta. Então nós procuramos tirar o diálogo daquele ambiente e valorizar o diálogo neste outro ambiente envolvendo essas salas de reunião em que as pessoas podem ficar mais à vontade, podem ficar mais tranquilas para dizer o que pensam, o que acham enquanto possibilidades para a solução do conflito. Cada detalhe foi pensado. As salas unilaterais contam com armários que vão ser usados como guarda-volumes, uma vez que muitos representantes vêm de outras cidades. Na sala da reunião bilateral foi colocado um quadro em que se destaca o papel do mediador na conciliação de conflitos. A criação das salas de negociação é mais um ganho para a solução de conflitos trabalhistas por meio da conciliação e a obra não implicou custo adicional para o TST. Você já conhece o programa de rádio do TST Trabalho e Justiça? Ele é exibido de segunda a sexta-feira na Rádio Justiça. E que tal a gente conferir quais serão os destaques do programa na próxima semana? Quem conta para a gente é o apresentador Rafael Silva. Olá, Rafael. Olá, Anamélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, a gente aproveita o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais para exibir uma reportagem especial sobre o trabalho envolvido na produção de obras literárias. Você vai saber quais os direitos e desafios de profissionais como autores, editores, entre outros. E no quadro Entrevista, vou conversar com o presidente da ONG Doméstica Legal, Mário Avelino, sobre os avanços e impactos relativos à categoria e que foram causados devido a alterações na legislação trabalhista. Não perca o Trabalho e Justiça. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. Com você, Anamélia. Tá ok, Rafael. Muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando outras notícias no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.